Um pouquinho, viu meu povo, só mais um, espera só mais um pouquinho que o voto vai ser para deputado estadual agora, né? Fala um pouquinho, por favor. Eu queria agradecer a todos os amigos aqui presentes, aos filhos de Itibaúba, aos irmãos das cidades vizinhas que vieram mais uma vez prestigiar a 23ª Guilherme de Jeque. Não tem discurso aqui não, na verdade é só festa. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Sintam-se em casa, venham para festejar em paz e tranquilidade. A segurança está toda aí para dar suporte a vocês. E amanhã voltem novamente para Itibaúba porque nós temos ainda muita festa, se Deus quiser, em mais um evento da nossa administração Itibaúba de todos. Eu agradeço a todos que estão nos ajudando na organização, a todos os servidores dos nossos secretários até os nossos cargos mais simples, a esse jeito, o pessoal que está trabalhando na limpeza. E a toda essa população festiva, muito obrigado por estarem aqui e vamos curtir Cavalo de Pau. E hoje ainda tem muita coisa aqui, hoje à noite. Verdade, Delano está aí segurando a riaché. Ninguém vai embora, a festa é até de manhã. Eita, só para vocês, meu povo, olha, não esquece não, vamos vender nosso peixe também.